Para cima do Klaus, não é isso? Do Ministério da Justiça e do governo do Distrito Federal, essas são imagens de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, também destruído por essas pessoas que invadiram as sedes dos três poderes da República, vidros quebrados, cadeiras reviradas, carpetes destruídos. Já essas imagens são dentro do... ... do Republicano Paulista, Mineiro, do... ... Política Internacional, a Comissão Policial Internacional, perdão. Os três... ... para ele. ... para ele. ... duas... ... é o mais importante. Mas tem outros que a gente fica totalmente com o quadril parado. É, e aí tem muitos braços... Muitas mãos. E como vocês se interessaram pela dança indiana? Eu danço desde pequenininha. A gente sempre gostou de dança indiana, ela começou, ela foi a responsável por trazer... Eu gosto desde pequena da Índia por causa do... ... ... governo da Polícia Federal, Jesse, não só em relação aos danos ao patrocinador... ... buscar provas... ... tal, temos questão de convidar... ... não aproveita, porque é tudo grátis. Tudo na faixa. TV. O que mais... ... Cara, eu tinha que falar em comida, né? Começaram a... Não, mas sabe o que eu gostei? Porque o... ... o Cláudio, ele mandou a foto do Prato Vazio. Então já foi a janta. Muito bom. Vamos à campanha ali com o Baker Manfield. O Pateiro vai pegar a bola. Vamos à torcida, vai dar uma olhadinha. É falta de remédio, fraqueza. Caro, meus doces, tudo tá caro. Eu quero pegar meus doces e não é... ... de algum termo que faça parte da questão temática. Vê se tem pergunta pra... ... ela não prega a moderação... ... ela não prega a moderação... ... ela não prega do 3,99. Também as análises dessa primeira etapa, as expectativas pro segundo tempo. ... e algumas lutas, viu? Pra nunca... O Gabriel tenta... ... com... ... e prefiere que mate na... Ele nem percebeu que a bola estava passando atrás dele Pô, atenção aqui Quatro recebedores, esse lado esquerdo E ele... Quem está bem é isso aí, ó Dizem que atacou Muito nem criticado, que é o fim do jogo, né? É a gente falar do cidadão, ele aparece e fala Toma aí, ó No dia... O completo no mundo todo Vivo total De um para o Santa Cruz, um também para o Botafogo Oswaldo Pascoal e o Elton Serra Já analisaram o primeiro tempo Em Recife, no Pernambuco Um primeiro tempo bastante Para alguém no banco também ali Tentaram... Conseguimos Ter êxito na nossa vida profissional É... Ela, per me, veramente Far sentir L'hospite e a próprio ágil Allora, está sentindo Vira muito mal Dá um presente aqui pro mano Murilo E aí... Toma aí... Tem um presente aqui pro É... Ñe Tem um presente aqui aí... Desirei nos tempos Seu chalete de esquinas, montanhas rochosas, seria um destino de mergulho. Sabe, não importa como você encara esse assunto, a água é a coisa mais fascinante. ...do estábulo. Dá pra ver como é apertado. Nossa expectativa é que haja grandes riquezas nessas vilas suburbanas e aqui vemos uma sala... ...eu já estou guardando dinheiro de todas as maneiras. Às vezes para... ...eu acendi o fogo. Foi um momento muito esperado. Era um sonho. Minha vida... ...aqui fora... ...tá uma escuridão total. A gente tem que saber o que vai fazer... ...pra poder... ...a gente precisa de um motor muito mais forte para vender... ...tá bom. Vamos admirar o mar. ...a gente tem que saber o que vai fazer... ...olhar o mar. ...a pessoa comum... ...não é o João. Sou Jeremy Waite. Estou explorando o mundo todo... ...para mostrar os mistérios subaquáticos mais emblemáticos e chocantes... ...que engole as evidências... ...onde sonhos... ...che... ...do Egito... ...foram a glória do Egito... ...o Egito antigo. Essa época... ...a dinastia do Egito. Uma dinastia sem igual. Em nossa próxima estadia, você não aluga somente um quarto... ...você aluga uma ilha inteira. Estamos no Caribe, em Granada... ...a decisão errada... ...isso pode me render ou quebrar... ...os levará à falência. Aqui é onde os adultos... ...bom... Bom, chegou a hora... ...de revelar se vocês... ...e eu tô... ...muito feliz... ...quem fica... ...de 30 libras... ...com três camadas na sua composição... ...é resistente à abrasão... ...e... ...ei... ...senhor? Hum... ...eu estou conversando com as crianças... ...tudo... ... 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 Ponto sete, traço oito. E quarenta e três dólares e... Cinquenta e cinco centavos. E um formulário assinado por um pai... Precisa de concessões. O que está dizendo, senhor Bills? Mas que desgraçado. Isso é terrível. Cruella de ordeal, então eu vou manter o trabalho. Se não... Não é à toa que você fica preso. Isso é impor... Não é à toa que você fica preso. Se conhece Mikesh Hassan. Me? Yeah. Welcome to Chicago. Instead of catching... Nosso coração... O que está nesse campo não há mais... Poder do jogo não há mais. Eu posso demorar em um suficiente dinâmico. Se é assim que pense. Portanto, faz direito. Eu acho que é meu dever sob seu comando... Não é só preparação física, tive os melhores técnicos, especialmente na mesinha de cabeceira. A pergunta é, com quantos problemas... O que foi? Agora ela tá sabendo, mas... Não, mas é legal, fazer uma mentirinha dessa é legal. Não, falando que você tem... Não, falando que você tem que fazer uma mentirinha dessa é legal. Não, falando que você tem que fazer uma mentirinha dessa é legal. Não, falando que você tem que fazer uma mentirinha dessa é legal. O que é reconhecimento? Maior de todos os Mercado, mas de ciência Majestade, aquele que sonda o Família maluca dele o mínimo possível Será que ele vai concordar? Eu treinei ele muito Espero que nunca morra É lá que estão É ou não é? Não, eu tô falando sério Achei Gente Deixa eu pensar Não O que você colocou na minha mesa? Um bolo de lá, mué Esse é o grande problema desse país Não tem um patrulheiro em 160 quilômetros Pega ele, Chris Não tem um patrulha Eles fugiram Dou você a casa A filha deles é muito talentosa E que estão comentando um erro terrível Não te mandando Eu só sinalizei a primeira Para o seu lado Voltar ao normal Eu não estou aqui Para defender o seu lado Arrakis já viu homens como E partir Eu fiz muita besteira Mas qualquer um seria melhor do que o Vogel Qualquer um Não acredito que ele está concorrendo Ainda mais sendo um fugitivo Tem alguma diferença? Girado! Esse negócio tem sempre que girar? Jake Grande homem Desculpe Eu tinha certeza de que a professora Hicks Conseguiria te convencer Você me conhece, amigão Eu adoro uma boa chaveira Protegê-lo e antes que eu pudesse desafiá-lo novamente Twitch E pagou só do Eu acho que já está O Junda O Junda O Junda O Junda É bom Bom, eu tenho mais quatro irmãs Não, isso é chato Eu tenho um amigo Somos de um mundo O Junda Música Em 2010, comecei com um túrio na remotação Pode-se dizer, muitas das autoridades foram coniventes no sentido de Aconteceu o que aconteceu O Palácio do Planalto, por exemplo, só foi desocupado por uma Em Brasília e em qualquer outro ambiente Aquilo que cabia à Polícia Federal, ela agiu Aquilo que cabe ao GSI É a competência e a responsabilidade legal em agir Do tempo de mudança da Itália, nova primeira-ministra da Itália As imagens da irrupção nos gabinetes institucionais são inaceitáveis E incompatíveis com qualquer No mundo inteiro Sadajnas für o Música É só muitas hospitals estão fazendo plan para lidar com a possível ataque E aí E aí E aí E aí E aí E aí 299 renminbi that's about 43 U.S. E aí 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 Tá aqui Quando você fala Dê uma p... Dessas pessoas ao redor do mundo Corte Me diga logo que você não está doente Aquela montanha lá atrás é a ponte aguda Precisa? Não mexe? Não mexe? É orniturrinho? É orniturrinho? É orniturrinho? É orniturrinho? É a p... Do ST Bolsonaro também invade Por toda parte, quebraram aqui o ponto já, a maioria E destruição por toda parte, quebraram O Palácio do Planalto, a fumar Olha o fogo tudo lá dentro, olha a fé Passo a passo dos atos terroristas de hoje em Brasília A gente conversa agora Uma força-tarefa com o objetivo de cobrar indenização Para fazer um farol Eu indico o Rubinar, para quem quiser usar, que é bom mesmo o produto Eu sou o Gilson Bernardo Ela poderia procurar a filha Contemple sua ilha-prisão Levanta Quero dizer O nosso telefone continua à disposição O nosso telefone continua à disposição O segundo governador do Distrito Federal Você achou? É Renate não mereceu aquilo É uma boa pessoa Eu a envolvi nas minhas loucuras O casamento fez você feliz? Nem um pouco, eu sou gay Oi, mãe Com licença, senhor Nós já vamos pedir Oi, pai Oi, filho Tudo bem? Sim, tudo bem Estávamos falando da Renate Uma mulher adorável Divórcio é uma coisa muito difícil Enfim, estamos aqui para comemorar E abrir a vaca para um novo ciclo reprodutivo E vai na grande Goliona TE-41 Então o guri do Golias está aí Hoje, numa condição de preço Interessantíssima Só vai melhorando A todo momento Também o helicóptero Sô rea Sô Mar man Eu les